Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gênesis Siqueira aqui do canal Siqueira Portugal para mais um vídeo da série Relatos de um Imigrante e hoje eu quero compartilhar com vocês, eu creio que muitos já sabem a história de 46 pessoas que tentavam imigrar para os Estados Unidos e acabaram morrendo buscando uma vida melhor muitos deixam o conforto do seu lar e se arriscam a caminho de uma outra nação alguns apesar do sofrimento conquistam aquilo que estavam buscando porém outros nem tanto e essa infelizmente foi a realidade de um grupo de pessoas que almejavam a tão falada qualidade de vida, poder de compra um futuro melhor, uma segurança, uma educação de qualidade existem milhares e milhares de pessoas que todos os anos eu creio que todos os dias tentam essa imigração principalmente ali para os Estados Unidos saindo do México, cruzando a fronteira a fim de conquistar algo melhor para a sua vida e para a sua família e arriscar nesse caso é a palavra correta porque já não é a primeira vez existem outros relatos de pessoas que perderam as suas vidas tentando atravessar a imigração tentando atravessar a fronteira, tentando entrar nos Estados Unidos e para isso eles de fato arriscam a própria vida não sei se vocês viram, não sei se vocês estão acompanhando mas recentemente foi encontrado um caminhão no Texas com 46 pessoas que estavam mortas essas pessoas estavam dentro do caminhão não foi revelada a nacionalidade de todos eles mas ali no meio tinha até crianças e esse caminhão estava lotado de pessoas que tinham esse objetivo de morar nos Estados Unidos eles almejavam alcançar o sonho americano mas infelizmente morreram e eu quero ler essa notícia para vocês essa é uma notícia que eu estou pegando aqui no site do Correio Brasiliense que está assim imigração tragédia caminhão com 46 mortos encontrados no Texas esta noite estamos lidando com uma terrível tragédia humana lamentou o prefeito de São Antônio 46 imigrantes foram encontrados mortos na segunda-feira dentro e ao redor de um caminhão abandonado em uma rodovia de São Antônio no Texas a descoberta terrível é uma das piores tragédias com imigrantes nos Estados Unidos nesses últimos anos e aconteceu exatamente 5 anos após um incidente fatal com características semelhantes na mesma cidade do Texas que fica poucas horas na fronteira com o México até o momento foram registrados 46 corpos disse o comandante dos bombeiros de São Antônio Charles ele informou que 16 pessoas 12 adultos e 4 crianças foram levadas para o hospital vivas e conscientes os pacientes que vimos estavam quentes ao toque estavam sofrendo de insolação exaustão pelo calor e sem sinais de água no veículo era um caminhão refrigerado mas não havia unidade de ar condicionado visível em funcionamento disse Charles essa noite estamos lidando com uma horrível tragédia humana lamentou o prefeito de São Antônio por isso peço a todos que pensem com compaixão e orem pelos falecidos pelos feridos pelas famílias e esperamos que os responsáveis por colocar essas pessoas em condições tão desumanas sejam processados em todo o rigor da lei São Antônio a 250 km da fronteira é uma importante rota de trânsito para os traficantes a cidade sofre com uma terrível onda de calor que na segunda-feira chegou a 39,5 graus o veículo foi encontrado em uma estrada perto da rodovia que segue de maneira direta até a fronteira com o México uma grande operação de emergência foi mobilizada com a presença de policiais, bombeiros e ambulâncias o chefe da polícia de São Antônio, Williams afirmou que as autoridades foram alertadas às 17h50 e um funcionário de um dos edifícios atrás de mim ouviu um grito de socorro e ele disse e saiu para investigar e encontrou um container com as portas abertas e quando abriu para olhar encontrou vários indivíduos falecidos três pessoas estão detidas mas o chefe de polícia não se sabe se estão absolutamente conectados com isso a investigação foi transferida para o Departamento Nacional de Segurança caminhões como o encontrado em São Antônio são um meio de transporte amplamente utilizado para imigrantes que buscam entrar nos Estados Unidos a viagem é extremamente perigosa principalmente porque os veículos desse tipo geralmente não possuem sistema de ventilação e refrigeração o arcebispo de São Antônio, Gustavo Garcia o senhor tem a misericórdia deles pois esperavam uma vida melhor mais uma vez a falta de coragem para lidar com uma reforma migratória está matando e destruindo vidas São Antônio foi cenário de uma tragédia similar em 2017 quando dez pessoas morreram sufocadas em um container que seguia para os Estados Unidos o ar condicionado do caminhão estava danificado e o espaço de ventilação estavam cobertos dezenas foram hospitalizados por insolação e desidratação embora se acredite que o caminhão transportava até 200 pessoas a maioria fugiu quando o veículo parou em estacionamento o motorista do caminhão alegou que não sabia que estava transportando mais de 100 pessoas no veículo ele foi condenado em abril de 2018 a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional bom pessoal, essa é uma notícia triste principalmente para nós que já tentamos imigrar para muitos de nós que ainda estamos aí vivendo uma vida de imigrante todos nós já sabemos que não é fácil essa vida eu vejo muitas pessoas como motorista desse caminhão que estão levando outros a mudar de país, a imigrar sem responsabilidade nenhuma estão incentivando as pessoas a largarem tudo para morar em uma outra nação mostrando um conto de fadas imigrar é bom, é importante, é legal você conquista sim, existem muitas pessoas bem sucedidas mas para que isso aconteça é necessário preparação e fazer as coisas com a maior legalidade possível no caso desses caras, dessas pessoas que morreram e outros que estavam vivos ainda eles estavam buscando uma vida melhor mas totalmente ilegal arriscando a sua própria vida e a vida da família deles inclusive de crianças é mais um relato de imigrantes aqui que infelizmente é muito triste mas eu gostaria de compartilhar com vocês quando você for imigrar se você tem esse sonho faça com responsabilidade faça de maneira legal porque eu creio que isso será importante para você ser bem sucedido nessa jornada beleza? então um grande abraço para vocês Deus abençoe e até o próximo vídeo